Eu sou a professora Luciana Araújo, eu sou professora da coordenação da área de transportes, mais especificamente nesse semestre do curso bacharelado em engenharia de transportes. Eu sou a coordenadora também do Plan MOB Senado Caneiro, que é o plano de mobilidade do município de Senado Caneiro. A concepção dele é a formulação de um plano de mobilidade para o município de Senado Caneiro. Esse plano, ele é um documento estratégico para que você possa organizar os deslocamentos numa cidade. E aí, através desse plano, a gente tem conhecimento de todos os movimentos que são realizados dentro da cidade, para que o prefeito, o executivo, ele possa ordenar a cidade de acordo com as características que foram levantadas. Mas isso em relação ao transporte e planejamento urbano. Esse plano, ele é obrigatório para todas as cidades que tenham mais de 20 mil habitantes ou que sejam parte de uma região metropolitana. No caso de Senado Caneiro, a cidade conta com 121 mil habitantes, segundo o último censo, com projeção para 2020, a projeção do IBGE foi para 121 mil habitantes. E ela faz parte da região metropolitana de Goiânia. Então, ela se encaixa nas duas perspectivas. A Prefeitura do município de Senador Caneiro procurou o IFG Campus Goiânia para a elaboração do plano de mobilidade. Para tanto, foi firmado um convênio para que a instituição pudesse colaborar na construção desse plano. Esse foi o primeiro convênio realizado dentro da instituição, em relação ao Centro-Oeste. Então, nós somos pioneiros nesse tipo de instrumento. A lei de mobilidade, ela obriga as cidades a realizarem e a confeccionarem esse plano de mobilidade. E aí, eles têm também esse desejo de organizar a cidade e fazer com que a cidade seja mais sustentável, porque está no plano também, né? A gente organizar a cidade de uma forma que os deslocamentos, eles sejam mais sustentáveis. E, além disso, né, de que eles sejam também para todos, né? Para que a cidade seja para todos, para que todos possam ir e vir. Seja um movimento democrático, no caso. O projeto conta com a participação de estudantes do curso técnico integrado ao ensino médio em transporte rodoviário, EJA, e do bacharelado em engenharia de transporte. Bem, eu sou professora Lugênia, eu também faço parte da área de transporte, né? E hoje eu estou como coordenadora também do curso, do curso técnico do transporte rodoviário e modalidade de EJA. Bem, foi uma experiência bastante rica, né, tanto para nós como professores, também para os nossos alunos. Nós tivemos uma experiência de levar a prática, né, para dentro da sala de aula. Então, a gente pôde ver várias disciplinas que são ministradas dentro do nosso curso, né, sendo, então, discutida na prática. Então, esse plano de mobilidade, a gente conseguiu fazer com que o aluno vivenciasse, né, toda a nossa teoria nesse plano de mobilidade. Então, eu acho que isso foi enriquecer os nossos alunos, né, do que que realmente é ser um engenheiro de transporte. Ele pôde vivenciar na prática, é, essa ideia de como é criar um plano de mobilidade, e como é que é transferir esse conhecimento através de várias disciplinas, né, colocar isso dentro de uma, de um projeto, né, que vai beneficiar a comunidade e a população senador caneta. Para elaborar o Plan MOB, os estudantes participam de diversas atividades, dentre elas, reuniões com membros da Secretaria de Mobilidade de Senador Canedo e pesquisas de campo. Sobre a aplicação das nossas matérias, a gente conseguiu achar, basicamente, em todas as matérias do curso, um pouquinho que a gente está aplicando dentro desse projeto. Então, tanto para a formação, como pessoa e profissional, é grandioso, né, um projeto muito grande, e poder retribuir o que a gente aprende numa instituição pública para a sociedade, então, é muito bom, né, maravilhoso. É, a gente vê muito o que a gente vê dentro da sala de aula, voltar para a sociedade, que a gente vê só, dentro da sala de aula, ver só a teoria e os cálculos, a gente vê do lado da pessoa, do usuário que vai ser beneficiado pelas essas nações dentro do município. E ter um contato com as pessoas usando o que você estudou é muito gratificante. O plano de mobilidade, ele não só envolve a questão dos cálculos, da engenharia, ou então, em relação aos estudos, né, apesar que nós colocamos assim como o Filipe falou, nossos estudos dentro da prática mesmo, até antes de ir para o mercado de trabalho. Então, nós saímos daqui já com uma ideia de como vai funcionar, do que eu quero ser, do que eu vou fazer. Mas a parte de mobilidade social, né, porque além de você fazer os cálculos, levantar dados, você também trabalha em relação ao bem-estar social das pessoas. Então, o plano de mobilidade, eu me apaixonei pela área por conta disso, porque traz uma melhoria ali, né, desenvolve algo em que traz realmente uma relevância para a sociedade e mostra o nosso papel como engenheiro de transporte também, dentro da área. Os próprios alunos, eles podem também, né, a partir da participação deles, oferecer para a comunidade externa tudo o que é gerado de conhecimento científico dentro de uma universidade. Então, para eles, né, foi bom porque eles captaram o conhecimento gerado aqui. E para a gente, porque a gente mostra para a sociedade em geral, para a comunidade externa, o que nós estamos fazendo aqui. porque o que nós estamos fazendo aqui é ciência. E isso precisa ser divulgado. Então, a gente gostaria muito, né, que as pessoas dessem uma olhadinha no nosso projeto acessando a página do Campus Goiânia do IFG. Lá vocês vão encontrar, né, todas as etapas do nosso projeto. E aí, se tiver alguma dúvida também, entre em contato com a gente. Tem o nosso e-mail lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri